Foram muitos dias de especulação. A partir das repetidas reduções da Selic, ficou clara a necessidade de mexer na taxação das aplicações financeiras porque a poupança estava se tornando atraente demais, o que poderia gerar um problema de falta de crédito. Mas o assunto era delicado, gerou muita discussão dentro do próprio governo e toda essa indefinição acabou assustando os poupadores. Por dois meses seguidos, coincidência ou não, os saques superaram os depósitos. Hoje, depois de mais uma reunião com o presidente Lula, saiu a decisão, que foi anunciada pelo ministro da Fazenda Guido Mântega e pelo presidente do Banco Central, Henrique Meireles. A partir de 2010, depósitos de poupança acima de R$ 50 mil serão tributados. A regra não valerá para quem tiver a poupança como único investimento. O imposto de renda sobre outros tipos de aplicação será reduzido de 22% para 15%, quando e se a Selic ficar abaixo dos atuais 10,25%. Nós estamos fazendo modificações pontuais, modificações bastante claras, transparentes, todos têm o conhecimento, não estamos mexendo nas regras básicas da poupança, a poupança continua com liquidez imediata, pode ser sacada, pode ser depositada a qualquer momento. O rendimento da grande maioria não muda nada, portanto, não estamos mexendo praticamente na caderneta, estamos fazendo uma adaptação e o objetivo é permitir que não haja esta grande imigração, que não haja um desvirtuamento desse instrumento, que é muito importante para o país, e de modo a permitir que a taxa Selic tenha espaço para cair mais vezes. Não é razoável, a essa altura, existir um limite institucional para impedir que a Selic caia. Quer dizer, nós não estamos decidindo, o problema é que a economia precisa ter a possibilidade de ter a taxa base adequada à sua situação macroeconômica. Não é possível termos um limite institucional a partir daqui, caso caia, haverá distorções e desequilíbrio financeiro. Portanto, isso abre espaço para que a taxa de juros seja fixada dentro do nível adequado, qualquer que seja ele, dependendo das condições macroeconômicas do país.